Opa! E aí pessoal, beleza? Voltei aqui com Pac-Man, clássico aí dos Arcades, dos Fliperemas no caso. E vamos lá então, conversar aqui para Android, versão gratuita, tá ok? Basta você ir lá na Play Store, pesquisar por Pac-Man, vai aparecer isso aqui. Confirmar a minha idade, pra quem não sabe, eu estou nessa faixa etária aqui. E vamos lá, modo história. Bota pra jogar aqui, pessoal. É só, pessoal, se você quiser pausar pra ler, né? Pause aí. Eu vou jogar agora. E vamos lá. Eu nunca fui muito bom em Pac-Man, né? Espero que eu me saia um pouquinho melhor dessa vez. Pronto, estou pronto. Mas eu devo deslizar pra desleção que eu preciso ir. Então isso aqui é uma espécie de tutorial. Claramente é um tutorial. Beleza. Mini estrelas, ok. Seguindo. Eu poderia, pessoal, ter visto um vídeo, né? Pra dobrar a minha apontação, claro que eu não fiz isso. E mesmo assim, veio o anúncio. É aqui, pessoal, apresentando o modo história. Desfrute de uma nova e emocionante jornada do Pac-Man com o modo história. Meus labirintos, clássicos e torneios são ainda disponíveis. Será disponibilizado conforme você avança. Ok. Tá aqui para o próximo nível. Nível 2. Opa. Comprar de objetivos para ganhar estrelas. Beleza, entendi. Onde eu posso apertar aqui pra pular essa parte? Nível 2. Bora. Aqui apareceu um inimigo. Apareceu e ele já trema na base. Passei, 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 driblando ele. Ele nem viu a cor. Boa. E vamos lá, pessoal. E vamos lá, pessoal. Olha só. Deixa eu botar aqui, pessoal. Quantos níveis será que tem, pessoal? Olha só, vamos até o nível... Por enquanto, aparece a técnica. Só por cima. Por enquanto, vai até o nível 120. Por enquanto, hein? Depois tem uma bolinha de muda que se expande para outro lugar. Ou será que fecha por aí? Tomara que feche por ali. Mas acho que não. Acho que o Inglês vai liberar mais fases. Bom, vou jogar mais um nível. Vamos lá. Nível 3. Falei bola. Falei bola. Falei bola. Ó. Ok, pessoal. Abriu aqui um cofre, né? Opa, o que é o que é o que é? Ah, tá dalej. Que é Skins. Isso não me interessa. Vamos para a quarta fase. Opa, esse estágio possui limite de tempo, hein? Então, aí já está uma novidade. e eu tenho 80 segundos para passar aqui foi de boa vamos para o próximo parece que é duas fases nesse mesmo bom parece que é duas fases dentro da mesma fase o inimigo está ali preso feito um boca aberta beleza 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 o jogo não está presente o jogo não está apresentando nenhum desafio vou para a quinta e última fase de hoje ou para receber uma máquina de frutas ok beleza melhorei a máquina de frutas o que isso significa não sei beleza beleza não quero ver visual novo vamos para a última fase desse primeiro episódio pessoal sinto sim talvez eu faça uma série de pacman vamos lá a do a em E fechou. Fase de concluir. Esse foi o vídeo de Pac-Man, game disponível de forma gratuita para o Android. E se você curtiu o vídeo deixa o like, se não curtiu deixa o dislike, se inscreve no canal caso seja novo por aqui, temos vídeos aqui todos os dias. É isso aí, valeu, falo e até a próxima. Fui.